É verdadeira essa acusação? Como aconteceu? Você que é o Daniel? Sou eu mesmo. Bonitinho ele. Pra que isso, mãe? Pra que era bom. Não precisa namorar. Você é a mina mais linda que eu já vi na vida. Você diz isso pra todas, aposta. Se eu só penso em você. Salve, salve, família! Eu não sei como você não mora aqui com seus pais. Eles são o máximo. Então bora trocar de pambina então? Top! O crime que chocou o país. A história de ficar vendo só o final de semana pra mim tá muito ruim. Eu não escondo isso deles. Eu escondo eles de você. Tem que estudar ou não estuda. Aí vive de bico. É isso que você quer pra sua vida? Eu acho engraçado que seu pai fica controlando você. Com que moral que eles têm? Eles vivem me seguindo, me perseguindo. Eles fazem tudo! Às vezes eu acho que seria muito melhor se eles umíssem. Dois filmes. Duas versões. Eu sei que o Daniel conta uma história completamente diferente. Imagina se o avião dos meus pais caísse? Facilitaria muito. Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente. Imagina se o avião dos seus pais cai na volta. A gente finalmente ia ter esse paraíso aqui. Eu achava que ele queria matar meus pais por amor. Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela. Aqui, ó. Pá! 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 Matou? Tira! Isso é tudo mentira! Você. Seus pais não dão sossego, Su. Acredita. O que que foi, filha? Eu quero morar aqui. Porra da porra! Preciso de você aqui. Agora você me entende? A menina que matou os pais. Meu nome é Daniel Cravinhos, de Paula e Silva. O menino que matou meus pais. Meu nome é Suzane Louise. Von Richthofen. Assista aos dois filmes. Eu quero contar a minha história. A minha vida. Até a minha história. Saiba tudo? Deixa aí. Saiba tudo?